Dia de Frio em Curitiba é uma ideia rápida para fazer fotografia, ideias rápidas, executadas. Sempre lembre, a ideia é mais importante do que a tentativa e erro. Então, usei um tripé de câmera, coloquei um flash, um rádio flash, coloquei um filtro laranja, transformei o balanço de branco para tungstênio, o que deixou a luz do dia azulado, mas porque o flash tinha o filtro laranja, a luz do flash ficou mais branca. Olha o efeito. Tchau.